Vamos lá, dona Nicole, ó, é Bring Me To My Life, então, eu vou passar as duas partes que a gente estudou na aula, tá? Primeira, que é a estrofe, tá? Com Mi menor, vou deixar aqui pra você ficar olhando, e depois o Dó com Nuna, tá? Você prefere que eu fale a casa, esse aqui eu sei que você já decorou com o Mi menor, o Dó com Nuna é Dedo 1, casa 2, corda 4, dedo 2, casa 3, corda 5, dedo 3, casa 3, corda 2 Então, ó, olha o dedo de água A gente já treinou, então, só vou deixar como referência pra você E agora o refrão Acorde 1 Mi menor Acorde 2 Sol maior Acorde 3 Ré maior Acorde 4 Mi menor Beleza? E agora o refrão